Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, nós estamos aqui para ter esse momento, para nós interagirmos, termos um momento para nós estudarmos a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela diz no livro de 2 Reis, capítulo 4, ela relata o fato daquela mulher que foi até o profeta Eliseu. Ela disse, olha, tu sabes que o meu marido, o teu servo, temia o Senhor. Então, quando ela relata o problema, que ela vai até o Eliseu, que o marido dela faleceu e deixou ela com dívidas, ela vai até o homem de Deus e ela expõe a ele o problema. Você sabe que o meu marido temia o Senhor, ou seja, ele tinha crédito. Então, existe bênção que nós recebemos porque nós temos crédito com o Senhor. A Bíblia Sagrada diz que quando o Daniel estava esperando aquela resposta do Senhor, que demorou a vir a resposta 21 dias, o anjo chega e salda o Daniel. Daniel, você é um homem muito amado. O fato de nós sabermos que lá no céu nós somos amados já é o suficiente. Existem pessoas que se matam, pessoas lá que se arrebentam por causa de título, cargo, fama, posição social. E nós sabemos que lá no céu nós somos amados. Então, isso tem crédito. A Bíblia Sagrada diz que quando trouxeram a notícia até Jesus, que o amigo a que ele amava estava doente. Também tinha crédito. Então, ela chega até onde Deus expõe o problema. Hoje, nós não conseguimos ter essa dimensão do que era para ela, porque ela dependia do seu marido como provedor de recursos, de receita. Naquela época, a mulher não poderia ter essa liberdade financeira, ter o seu trabalho. E ela disse, olha, meu marido não morreu. O que eu vou fazer? Ele era o marido dela, mas não era o seu Senhor. O Senhor sempre dá um jeito na nossa vida. E ela disse, vieram os credores e levaram os meus dois filhos para pagar a dívida. Às vezes, o demônio quer levar aquilo que você mais ama. O que você tem amado ultimamente? Seu cargo, a sua posição, a sua família, né? E o Eliseu disse o seguinte, o que eu vou fazer para você? O que eu posso fazer para você? Talvez essa palavra soa até com um certo desdém. E ele disse o seguinte, né? Ele perguntou, o que ela tinha em casa? A bênção vai começar com o que você tem na sua casa. Às vezes, você tem tido, como ela, algo pequeno. Um milagre grande começa com algo pequeno, né? Às vezes, é um pequeno entendimento da palavra de Deus que nós temos que colocar no nosso coração que Deus vai abrir uma grande porta em nome do Senhor Jesus. E ele disse o seguinte, o versículo 3. Então disse ele, segundo o reis, capítulo 4, versículo 3. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados. A todos os seus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Você percebe que a bênção dela estava com os seus vizinhos. Com os seus vizinhos. Ele diz, pede vasos para você emprestado e não poucos. Pede bastante vasos. Aonde tem espaço para crescer, Deus vai abençoar. A quantidade de vasos determina a quantidade do milagre. Porque quando ela trouxe os vasos e ia enchendo de água, derramando azeite, aquela água ia tornando-se azeite. Até que acabou os vasos, ela disse para os seus filhos, trazem mais vasos. E os filhos disseram, não tem mais vasos. Então o azeite parou de ser multiplicado. O dom de Deus só vai parar de ser derramado na minha vida, na sua vida, quando você não consegue mais segurar. Então nós temos que pedir a Deus a capacidade de segurar algo maior. A bênção dela estava com os vizinhos. A Bíblia Sagrada diz, você que é pai, você que é mãe, presumo eu que quem escolheu o nome dos seus filhos, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é até para homenagear uma pessoa. É fulano de tal filho, fulano de tal neto, fulano de tal júnior, o nome da pessoa. Ou às vezes até a sugestão dos avós que dá o nome. Quais são os nomes que eles estão dando para você? A Bíblia diz aqui no livro de Ruth, no capítulo 4, diz o seguinte, no versículo de número 17, E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo, A Noemi nasceu o filho, e chamou o seu nome Obede. Esse é o pai de Gessé, o pai de Davi. Então, foram as vizinhas que deram o nome para o filho de Ruth. Obede significa adorador. Quais são os nomes que estão dando para você? Às vezes é o safado, sem vergonha, o embrulhão, o enrolado, aquele que dá a nota em pino de goteira, o que não palha nem fogo na roupa, nem a luz para dormir. Não tem que ser o seu caso. Que tipo de nome estão dando para você? Tem que ser como aquela pessoa que age na integridade, aquela pessoa de dignidade do Evangelho de Cristo, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Quero abençoar o Senhor, a Senhora, em nome do Senhor Jesus. Está aqui o meu copo com água. Eu quero pedir uma benção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço a benção do Senhor. Dessa pessoa ligada, meu Deus, aqui no nosso canal, que o Senhor visita ela com o teu poder. Meu Deus, eu abençoo o copo com água. Meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda a ação do mal. Seja quebrado esse mal na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Meu Deus, coloca a tua benção para a tua glória, em nome de Jesus. Você pode interagir conosco, você pode mandar aí, dê o seu like, se inscreva nesse canal. Agora nós estaremos juntos aí, através desse canal de benção, para abençoar a sua vida, você, o Senhor, a Senhora, em nome de Jesus.